Uma tragédia, um crime covarde e premeditado. Ela foi pra matar, ela tava com ódio de morte, porque ela falou pra mim que se eu entrasse ela ia me matar também. Entendeu? Então foi tipo, ela mandou um áudio, depois não foi nem 20 minutos, ela já apareceu. O áudio enviado pelo aplicativo de mensagens foi um claro aviso. Fernanda queria matar. Eu vou picar você tudo na faca, eu vou te matar, tá? Você pode fazer mal pra qualquer pessoa, tá? Mas você tá atingindo eu e meus filhos. Eu vou te matar. A vítima, Vanessa Nunes da Silva, não acreditou que a ex do atual namorado dela fosse chegar ao extremo. Numa tarde de sábado, ela foi surpreendida por Fernanda. Era tarde demais, já não tinha como fugir. A Vanessa, a vítima, tinha 29 anos. Em outubro agora, iria completar 30. Ela morava com a filha de 2 anos, aqui na região sudoeste de Goiânia. Só que, coisa de 3 meses antes do crime, ela decidiu ir para a cidade de Nunes. Lá, ela conheceu o ex-companheiro da Fernanda, que viria a ser Algoz dela. Ela conheceu esse homem e eles passaram a namorar. Ficaram esse tempo juntos aí, coisa de 3 meses. E a Vanessa não sabia que esse homem estava enrolando as duas. Ele estava com a Vanessa, mas também tinha lá os flashbacks com a ex-mulher, com a Fernanda. Não se sabe muito bem por que a Fernanda tomou esse ódio e decidiu matar a Vanessa. Porque foi isso que aconteceu. Ela, naquele sábado, dia 5 de agosto, decide ir até a casa de Vanessa com o intuito de matá-la. Ela estava armada com uma faca. Ela esperava encontrar Vanessa sozinha. No máximo, ali com a filha pequena de 2 anos. A Fernanda chega, bate no portão. Quando a Vanessa sai, elas começam uma discussão. E ali, sem ter muito tempo de fazer nada, a Fernanda pega a faca e disfere mais de 20 golpes contra a Vanessa. A Vanessa foi atendida ali pelo corpo de bombeiros. A Fernanda fugiu do corpo de bombeiros, levou para a unidade de saúde ali de Inhumas. Só que a situação era gravíssima. Por isso, a ambulância já deslocou para Ougol, onde ela foi internada no dia 5 de agosto. E ali ficou, lutando pela vida. Primeiro perdeu o feto que ela estava gerando. Uma gravidez ali de coisa de 3 meses. Depois ela ficou esses dias todos lutando pela vida. Até que os médicos chamaram a família de Vanessa para dar a triste notícia de que ela tinha perdido a batalha. Fernanda foi presa no dia 15 de agosto, na pequena cidade de Itacoarau. Antes disso, ela me deu a própria versão dos fatos. Ela foi e chamou minha filha de bastardinha. A minha filha é de menor, e ela chamou ela de bastardinha. E ela tem uma filha. Por que ela não chama a filha dela de bastardinha? Minha versão é essa. Mexeu com meus filhos, acabou o mundo para mim. Eu dei surto, eu fui sarar na segunda-feira. Então, eu só lembro da briga, não lembro de quase nada. A testemunha tem medo que Fernanda seja solta. Tem muitas pessoas que pintam e bordam e só ficam um mês para isso e já saem. Com certeza. Ela pode muito bem ficar dois, três dias, será um ano, e sair em liberdade ainda vindo atrás de mim. Fernanda agora deve responder por homicídio consumado. Todos querem justiça. Quero justiça. O caso não pode ser um caso esquecido, como tem muitos, igual o dela, ou até pior, que só aparece e depois morre, enterra. Não pode, não pode.